Música Boas pessoal, daqui é o Tegrospo no novo videozinho pessoal, desta vez aqui estamos com o Minecraft, mas com um mod totalmente novo, o Digga está aqui comigo, por isso fala aí mano. Aqui é pessoal, tudo bem. Nós estamos aqui os dois juntos para experimentar este mod, apenas só fizemos um joguinho dele, vocês se calhar já viram noutros youtubers, ou então não, o mod chama-se Hot Potato e em quem que consiste pessoal? Se vocês repararem, nós recebemos este livrinho, aqui diz, Hot Potato tem esse tipical Game of Tag, ou seja, vocês andam com uma batata na mão durante 10 segundos, e se não a passarem por outra pessoa, vocês automaticamente morrem e são excluídos do jogo. Eu e o Digga fizemos um joguinho disto apenas, o Digga ficou para aí em 15º, eu ainda consegui ficar em 2º lugar, por sorte mesmo, porque quase ganhava, mas não, foi 2º lugar. Vamos ver como é que eu vou agora gravar pessoal, eu decidi trazer este mod para vocês, porque é muito fixe, e estão cenas épicas, por acaso este mapa não foi ido há bocado, há bocado nós estávamos tipo numa arena gladiadora, ou assim, e este aqui é bastante diferente. O problema deste servidor pessoal, é que é o S, e é isso que não agrada muito, e que às vezes pode ter um bocado de lag, reparem que agora os jogadores estão todos parados. Neste momento eles estão todos parados, já acho, já acho, let the potato begin, pronto, já anda aí alguém com cabeça, ora reparem pessoal, o cabeça TNT é aquele ali, reparem, mas isto agora está a lagar um bocadinho pessoal, porque o servidor é o S, olha ele aqui, está logo, foge, porque é assim pessoal, se ele explodir após os 10 segundos, e vocês estiverem à beira dele, são vocês que vão ficar com a batata quente, ou seja, são vocês que vão ficar com aquela coisinha, da TNT na cabeça, e isso não convém, acreditem, não convém. O mega maluco é a new hot potato, onde é que ela está, onde é que ela está, eu nunca a vejo mano, está ali, está ali, está ali, está ali, calma, calma, sai-te logo, vamos embora, pessoal, aqui o que consiste é que vocês têm que andar a correr, eu sei que estas presser plates, presser plates não, mas tipo, isto aqui pessoal, dá qualquer coisinha, e às vezes nós até recebemos inclusive umas cenas, mas eu não sei como é que isso se faz, não faço a mínima, olha, eu tenho de ter estar ali parado, isto é um modo, a bem dizer, divertido pessoal, mas vocês têm que andar sempre para correr, sempre para correr, sempre para parar, o objetivo é sempre passar a batata quente, ui, que ele está ali, está logo, a mim não me apanhas, o meu primeiro correu bem, vamos lá ver se o segundo também vai correr bem, eu primeiro fiz para testar, o que é que este diamante dá, eu bito com diamante, olha, digger gaming é batata pessoal, está logo digger, fica bem mano, digger gaming vai morrer pessoal, vai morrer digger, olha digger gaming ali, não é ele já, já não é ele, morrestes? Estava todo ligado, olha pessoal, eu aqui ia andar direitinho, e ele vira-se a dizer que está todo ligado, eu apanhei o diamante, e não sabia o que estava a dar neles, e não estava a dar nada, e depois só via gais parados, ia com a batata para os bater, e nada, e se vocês repararem pessoal, vocês não sabem, isto é tipo, os foguetes, tipo a TNT, olha está aqui, oh my god, até logo, ele está ali parado, não, ele vem atrás de mim, oh my god, vou só a batata, calma, calma Tiago, já está, já está, já passei, até logo, fica bem, Foda-se, não queria morrer, ai, fui mesmo por pouco, quando vocês virem a batata no vosso inventário, é sinal que são vocês, olha ele ali, até logo, andem embora, andem embora, até logo, meu menino, olha um diamante, vou apanhar pessoal, um diamante, core gaming, não sei o que é que quer dizer pessoal, não sei o que é que faz, isto tem de ter algum efeito, agora o que é, vou clicar nele, lado direito, olha, ouvi um barulho, mas, sinceramente, não percebi ainda nada, Oi, oi, olha que sorte, passou-me ao meu lado, viste, eu não, olha ali, olha ali, caralho, ai para não, estamos com este, pessoal, estamos numa boa posição, faltam três players, e eu sou um deles, será pessoal, será que vamos ganhar, pessoal, não me acredito, primeiro vídeo, primeira gravação, será que vão ganhar, era épico pessoal, era épico digam lá, olha, uma bússola, time potato, isto, eu ative tudo, é logo, Tô uma cagada, não. Olha, 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 ai, 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 calma, 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 calma. Ele tá, oh my god, eu aposto que ele tá atrás de mim. Ai, não, não. Ah, tá ali, oh my god, passei por ele, oh my god. Oh my god, calma, oh my god, sou eu. Não. Ah, não, cá. Oh my god, lagou o pessoal, viram? Oh my god, não, por favor. Não, oh my god, outra vez em segundo, não me acredito. Outra vez em segundo lugar. Oh my god. Vim experimentar, pessoal, fiquei em segundo. Pessoal, nova arena, vamos lá ver, nova aventura. Esta arena épica, mais uma vez, ainda está aqui a renderizar. 3, 4, não, 3, 2, 1, Deus queira que não seja eu. Ok, não sou eu, fixe. Pessoal, olhem para isto, arena épica aqui, desta vez. Isto, grandes construções neste servidor. O IP vai estar na descrição, para ver, o IP vai estar na descrição, pessoal, mas lembrem-se. Isto é o S, ou seja, acho que não é o EU, ou seja, da Europa. Por isso, vocês são capazes de lagar sempre um bocadinho. O principal objetivo deste, pessoal, é vocês fugirem do cabeça de Tentia, que é, a bem dizer, quem tem a batata quente. Agora diz lá, Digger, o que é que queres dizer, mano? Agora esqueceu-me. Oh, sim, não. Agora esqueceu-me. Isto é Hot Potato. Oh, ele está ali ao fundo, pessoal, olha eu a vê-lo com o Optifine. Espetáculo. Sim, pessoal, já tem o Optifine e minimapa. Consegui instalar. Depois, se vocês quiserem que eu faça um tutorial de como instalar Optifine em rei minimapa, peçam aí na descrição. Por exemplo, um diz, Tiago, queremos tutorial de como instalar minimapa e Optifine. E vocês deem like no comentário. Se esse comentário chegar a mais de 30 likes, pessoal, eu faço o tutorial para vocês. Agora vamos lá ver como é que isto corre, pessoal. Olha sou eu. Não, por favor, anda cá um gajo. Não, vou morrer. Não, 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 não. Anda cá, tu, 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 passei, passei, oh my god. Oh my god, meu, olha, aposto que já ia morrer. Consegui passar. Aí, olha, muito bom, muito bom. Eu esqueci o que é que eu tinha de dizer. Ainda estás vivo? Eu estou. Não. Pronto, já disse que ia dizer que estás morto. Não, não era. Era, mano. Ui, que sorte, mano. Olha, eu tenho feito grandes resultados. Dois jogos. Pessoal, eu fiz um antes de gravar para testar só. E fiquei em segundo. Agora, gravo, fica em segundo outra vez. Se eu ficar em segundo agora, oh my god, sou eu. Não, 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 anda cá, tu. Tu já foste, és tu, és tu. Até logo, pira-te, Tiago. Anda embora, já me passaram a batata quente duas vezes, eu já a livrei duas vezes. Estou a jogar muito, estou a jogar muito. Não há, não há, correr, correr, correr. Não queres saber. Tu já foste a batata quente? Eu não. Oh, que sorte, oh my god. Eu estou a fartecer, a sério. Eu sou eu agora. És tu? É, Edgar, game is now the new potato. Já não sou. Já vinhas atrás de mim, que eu vi. Não, ia atrás aqui de um gajo. Ei, meu, está, está. Oito players, pessoal, oito players. Será que vamos conseguir um resultado no top 5, pelo menos? O Digger não está vivo, eu também. Vamos ver como é que isto corre. Olha, o Digger, é a batata. A batata não, a potato. Está logo, oh Digger, não venhas. Oh Digger, não venhas. Aposto que estás atrás de mim. Digger. Já não sou eu. Já não sou eu. Ok, The Corrupt Potato. O que é isto? Sei lá o que é que aquilo faz. Calma, calma. 6 players, Digger. Só mais um e já ficamos no top 5. 5, 5, 5 players. Até logo, até logo, até logo. Eu só ando a correr. Se vocês repararem, pessoal, tem speed up. Olha, reparem, speed infinito. Não é que lá, não é que lá. Está ali ao fundo. Vai morrer ele, vai morrer, com a certeza. Oi, oi, o que é que foi? What the fuck? What the fuck, meu, o que é que foi isto? Oh my God, pessoal, vocês viram? O que é que foi? Tipo, oh my God, tipo, parece que empanquei num vidro, estás a ver? Ouvi o sinal do vidro, de repente tem a batata. Dá um hit num gajo, morro. Ei, por amor de Deus. Olha, eu consigo ver aqui, a arena. Olha o Digger. Ui, é o Digger, é o Digger. Ui, morreu. Morrestes, não morrestes? Ou não? Vou morrer. Já não consigo ver daqui. Faltam dois players, mano. Estás lá? Ah, fiquei em segundo. É, ó pessoal, isto é a maldição de segundo lugar. Absoluto. Pessoal, nós vamos fazer mais, vamos ir até já. Bem, pessoal, nesta arena, é curioso que foi a primeira arena que eu experimentei. Aquele primeiro jogo que eu vos disse que fiz, pessoal. Prontos, fui aqui nesta arena. Fiquei em segundo. Vamos lá ver como é que corre. Já tive dois jogos em segundo lugar. Agora, aquele que... Fiquei em quinto, penso eu. Ou quarto, já não tenho bem certeza. O Digger ficou em segundo. Mas vamos lá ver como é que corre. Esta arena é muito mais difícil, pessoal. Porque é muito mais apertada. E não tem muitos sítios para onde fugir. É tipo, tudo ao mole e fé em Deus. Eu não sou o Necarnotern. Está aqui, oh my god. Está ali, está ali. Olha, explodiu agora. Olha, já me lembrei do que é que ia dizer aqui há tempos. O que é que ias dizer? Se tu consegues dar aitos aos jogadores. Hum. E se tens muitos, consegues matá-los. Ah é? Acho eu. Hum, não me cheira. Olha, tu sei para ver o batata quente. Ele está ali, oh. Já passou, passou agora a batata, oh. Explodiu o outro logo. Onde é que eles andam? Onde é que ele anda, mano? Olha, eu tenho que mandar Pearl. Isso é tipo arma, ok? Podes botar contra ele se eu tiver à tua vez. Então, ok. Ele está ali, olha, vou mandar. Pum. Oh, falhei. Também é difícil acertar. Olha que Tony, ele é mais de ir às pessoas. Não, anda-me ali aos saltinhos. Prontos, faleceu. E andei um gajo. Tipo, olha, está aqui, está aqui. O tamanho. Ui, ui. Quase, quase que era a ti, mano. Que sorte. Eu a ver. Quase que ele te apanhava. Onde é que ele anda, não é que está ali, está ali, calma. Estou a vê-lo, eu estou a vê-lo. Ui, não, está ali, ok. Passou a batata e o outro. Aqui, aqui, aqui atrás, olha o gajo atrás. Já, já, está um verde, é um de verde, não é? Já. Já, ele está parado, what the fuck. Deve estar todo lagado, moço, coitado. Já. Aí, ele está todo lagado. Olha ele, ó, o fungo. Sou atleta. É, até logo. Não, diga, não venho. Acho que é mesmo. Já não és, mas já foste. Olha, tem um cubo de gelo, da Arctic Potato. Não sei o que é que essas merdas fazem. O gajo já andava. Eu acho que se tu botas ao chão, e ele fica lá no chão. Olha, botei ao chão, desapareceu. Pronto, já sabes o que é que se faz. Ui, mano, olha. Pessoal, já só faltam 12. Já só faltam 12. Ei, olha, sou eu. Aí, tu passaste por mim e nem viste. Não, ó, diga, era para te dar a ti, diga. Ei, olha, isto não deu. Nem sequer foi 10 segundos, foi muito menos. Eu acho que é, quando a batata nasce e quando um gajo passa, os 10 segundos contam na mesma. Ai, não sei. Ora, o gajo está ali atrás de ti. Ui, que sorte. Ei, pessoal. Por causa do modo bastante divertido, só para cá. É divertido, mas também é para ziar. Porque ele passou uma batata quinta, Gente, eu nem 3 segundos tive, a sério. Depois eu até vou ver o vídeo, porque... Eu nem 3 segundos tive para passar a batata quinta. E normalmente devia ser 10 segundos. But, ok. Eu sou novo... Então, quando ele não consegue passar a batata quinta, ele explode, como é óbvio. Sou novo neste modo, e não sei. E o jogador que estiver mais à beira, fica com a batata quinta na mão. Eu sou novo neste modo, não sei muita coisa. Pessoal, quem souber aí das cenas que faz, aquelas coisas que nós apanhamos, tipo bloco de gelo, ender pearls, bloco... Bolas de neve, expliquem-nos que agora o Digger vai falecer. Aí está. Aí está, Digger falecido. Aí está. Então... Olha lá, Digger falece. Oh my God, para o Digger dão, tipo, 2 minutos. Dão, tipo, 2 minutos. A minha. 2 segundos, 2 segundos. Digger, 2 minutos, 2 minutos. Por causa, tem que ir para o lugar. Bem, pessoal, nós vamos mais um e já voltamos. Pessoal, vamos começar aqui outro. Nesta arena, já jogámos. Eu não sei se existem muitas mais arenas, mas pelo menos em 3 diferentes nós já tivemos. Já dá para mostrar um pouco de diversificidade da oficina de mapas, né? Eu quero ser alto, pataíto. Anda cá, pataíto. Anda cá, pataíto. Olha. Não quero ser... Tu portuguesa é bom, se pode te dizer. Ah, mano, porque eu sou... I am from Russia, like, vodka. Tchogoski. I am from Russia. Tiago, e é vodka? From Russia. Não é vodka, como é que está nosso aquilo? Anis, Anis. Pessoal, vocês não se devem lembrar da live dos 10 mil subscritores, o Anis, não é? O Anis é pouca coisa. Anis. Pessoal, esta vai ser a última arena que nós vamos fazer aqui, do Alpateyto. Um videozinho mais pequeno, à volta de um quarto de hora, mas é mesmo assim, pessoal. Vocês já sabem que eu faço o que eu gosto e tento mostrar-vos novos mods para que vocês possam divertir com os vossos amigos. O servidor, não sei se é só para premiums, mas deve ser. É só para premiums, porque, quer dizer, eu vejo aí muitos gajos sem skin. Sou eu, sou eu. Digger, Digger, anda cá! Digger, anda cá! Não, Digger, Digger! É bem, Digger. Quem é amigo? É quem é amigo, ali a fugir por todos os lados. És um rico amigo, sempre a fugir. Olha que eu dava a minha vida por ti. Ai, ai, querido. Só que não. Eu acho que é a primeira vez que ele me diz uma coisa. The fuck, nigga. The fuck. Morreste? Não estava lá à beira. Ah, mano, mas tem que ser assim. Tem que sermos para os outros. O que eu estava a dizer, pessoal, eu trago estes mods para que vocês se divirtam nisso. Penso que é um mod fixe. Tem mais alguns mods neste servidor. Eu não se manteio. O que mataria foi mesmo o Hot Potato. O link vai estar na descrição, como é óbvio. Vocês já sabem, pessoal, é dar uma checada no canal do Dica, todo homem que está aqui a participar e deixem aí um grande like se gostaram deste novo modo e se gostaram do vídeo. Comentem para aí o que é que acharam. deem-me dicas daquelas cenas que apanhámos e isso porque eu sou novo no modo, não sei, se calhar depois trago outro vídeo ou até mesmo em livestream. E já sabem, pessoal, deixarem um grande like que eu agradeço imenso. Agora vamos lá ver como é que corre este que é o último. Já só faltam 16 players. Isto eu vim dizer o que consiste mais é vocês andarem por aí a correr. E depois, quando apanham um Hot Potato, olha, é terem sorte de terem um gajado a sua beira, senão já eram. Neste caso, estou aqui a correr, já apanhei o Hot Potato uma vez, passei logo ao Digger Gaming porque somos amigos, não é? Estou, pessoal, isto eu... Olha, olha, olha aquele ali a correr com uma batata na mão. Oh, passou-a, passou-a, é bem, é bem. 14 players, este está a ser hardcore, pessoal. Pronto, já fico contente. Olha, já fico aí. Em segundo lugar, tu também, por isso, já não é mal. Já não podemos reclamar. Em segundo lugar, já não é nada mal. Pessoal, e se eu me meter aqui, será que alguém vem atrás de mim? Eu não sei, mas eu, depois que estiver jogar aqui, vou me meter ali em cima do monte, estava em cima. Eu estou, lá. E vou me meter em shift. Estou lá, mas estou em shift, porque tinha que vir tipo 4 guys atrás de mim. Pessoal, olha ninguém de estratégia, ficámos aqui acampados, ninguém nos apanha. Se o guys vier, põe-nos aqui logo. Oh, Digger Gaming é batata. Até logo, Digger. Fica bem, mano. Até à próxima. Estás a subir isso para quê, Digger? Não digas que é que é o Digger. Oh, meu Deus, eu dei o... Eu passei... É um gajo e ele não apanhou. Ah, pois, é lixado, não é? Há bocado também me aconteceu isso. Passaste um gajo e ele não apanhou, olha, mano, deixa lá, deixou cair, foi. Adinha. Já morrestes, então? Não, estou vivo. Descraste em décimo primeiro. Foda-se, que mal. Pessoal, olhem eu aqui acampado. E estão ali dois acampados também. Também só você vai fazer assim, também. Oh, pessoal, isso chama-se estratégia. Estratégia, ou seja, acampam-se no sítio, os outros toros lá embaixo matam-se, está feito. Olha que tonos ali. Meio-os de ir para aqui. Oh, aquilo já era bom, até logo. Faltam seis players, o problema é que estão aqui... Olha, oh, meu Deus, oh, meu Deus, de onde eu estava acampado foi onde foi a TNT. Olha, oh, pessoal, oh, meu Deus, vamos ganhar isto, pessoal. Like a patrão mesmo. Olha, se eu ganho isto, sou mesmo like a boss. De quê? Sou o único que estou acampado cá em cima. Se eu ganhar isto, olha, patrão meu. Oh, mano, patrão mesmo. Pessoal, quatro players. Olha, juro-te, se eu ganho isto, sou mesmo boss. Consegues meter-te em shift? Eu ia, que os conseguem te ver. Não sei, mas eu já estou em shift. E aí, pessoal, se eu ganhar, oh, meu Deus. Eu estou muito bem acampado. Pessoal, três players. Três players. Estou aqui sozinho. Reparem ali no nome ali embaixo. Olhem, olhem ele ali a correr. Pessoal, vamos ganhar, oh, meu Deus. Não me acredito. Vamos ganhar mesmo like a batoteiro, mas está-se bem. Como é que estás, caralho? Estou acampado. Está ali, está ali. Estás uma beira. Estou. Olha o D. Ai, está ali. Olha eles dois lá embaixo a correr. Vou ganhar isto assim, te garanto. Aí, pessoal, mesmo like a boss. Olhem, 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 olhem. Olhem, olhem, olhem. É que ele tem de ter... Pessoal. Acho que vou ganhar, calma. Ele está ali. Olha, olha, olha. Anda, anda, meu menino. Anda, meu menino, vê se chegas a tempo. Anda, até gosto contigo. Anda. Pessoal, ganhamos. Oh, domina isso, Tiagoski. Like a batoteiro, mas está-se bem. Pessoal, épico, épico. Pessoal, já sabem, quando vieres jogar para aqui, vão para ali. Olha, até me deu server closed. Eu vou entrar aqui no servidor, pessoal, mas, pessoal, foi épico. Isto aqui é o lobby. Vocês quando entrar para Out of Potato têm que ir para ali. Como podem ver, tem aqui outras cenas. Vocês chegam aqui ao Out of Potato e são teleportados. Tenho que esperar um bocadinho, que isto às vezes laga um bocado. Mas, pessoal, foi épica esta vitória. Eu acho que foi uma ótima vitória da minha parte. Joguei-me muito bem. Ali acampadinho. Ninguém me viu, pessoal. Foi espetacular. Por isso... Não, foi fixe. Foi fixe. Desperte aí, diga-me. Pessoal, não esqueçaram o like favorito. Apenas aí o canal e fazer essa raça. Pronto, pessoal. Obrigadão a todos. Um like por esta vitória épica e digam-me o que é que acharam desta vitória. Porque eu acho que foi uma vitória, digamos... Como é que eu ia dizer? Tipo, like a 007. A sério, não. Foi tipo mesmo pro player. Por isso, pessoal. Um grande abraço e até à próxima. Fiquem bem e fui! Fiquem bem e fui! E aí E aí E aí